Música Marcos 2, 1 Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum E logo correu que Ele estava em casa Muitos afluíram para ali Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar E anunciava-lhes a palavra Alguns foram ter com Ele, conduzindo um paralítico Levado por quatro homens E não podendo aproximar-se dEle por causa da multidão Descobriram o eirado no ponto correspondente em que Ele estava E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Mas alguns dos escribas estavam assentados ali E arrasoavam em seu coração Por que fala a Ele deste modo? Isso é blasfêmia Quem pode perdoar pecados? Se não um, que é Deus E Jesus percebendo logo por seu Espírito Que eles assim arrasoavam Disse-lhes Por que arrasoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer levanta-te Toma o teu leito E anda Ora, para que saibais que o filho do homem Tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados Disse ao paralítico Eu te mando Levanta-te Toma o teu leito E vai para a tua casa Então ele se levantou E no mesmo instante Tomando o leito Retirou-se a vista de todos A ponto de se admirarem E todos darem glória a Deus Dizendo Jamais Vimos Coisa Assim Um fato Incrível Jesus estava em casa Em Cafarnaum A multidão Perseguia-o por onde ele estivesse Muita gente dentro da casa Muitas pessoas dentro da sala Gente no corredor Devia ter gente no quintal Debruçado na janela Pessoas no jardim Gente na calçada Muita gente Aqueles quatro amigos Conduzem um paralítico Numa cama E vão levando aquele rapaz E chegam ali na porta Não dá para entrar Não dá para passar Eles pensam Já sei Vamos levar você por cima Pelo telhado Sobem com aquele rapaz Levam uma corda Não deve ter sido uma coisa assim Em dois, três minutos Devem ter pensado Por onde que a gente sobe Como é que a gente faz Um esforço Sobem a tela em cima Ficam pensando Aonde Jesus deve estar Alguém devia conhecer a casa E saber aonde ficava Aonde Jesus deveria estar Para chegar mais ou menos Ali em cima Jesus com certeza Já tinha sacado tudo O que estava acontecendo Mas o dono da casa Só ali desfrutando Daquela bênção De ter o mestre Dentro da sua casa Falando E ensinando E de repente Cai uma poeira Sai uma telha Quebra um pedaço Cai na sala Aquele burburinho O que é isso? Todo mundo preocupado Com o que está acontecendo Calma gente Calma Vamos esperar Deve ter sido engraçado O dono da casa O que vocês estão fazendo Na minha casa O telhado E Jesus Calma, calma gente Ele vai derrubar Um pouco aí Mas Eu sei o que está acontecendo Sempre tem aqueles caras Que dizem Ah Não passa Não vai dar certo Sempre tem Tem os mais experientes Alguns que já trabalharam Com construção E falam A perna dele não passa Arranca mais aquela telha Aí vem o O sogro Do dono da casa Arranca tudo isso aí Porque esse cara não reforma Já faz uns 10 anos Deve ter contido de tudo Mas de repente O rapaz desce E desce em aquela cama Aquela maca E todo mundo olhando E quando para ali Jesus com toda a ternura Do filho de Deus Com todo o amor E com toda a graça Que lhe era pertinente Porque ele veio Para se entregar Com toda a compaixão Do Salvador Olha para aquele rapaz E chama ele carinhosamente De filho E diz Filho Os teus pecados Estão Perdoados Imagina o que pode ter acontecido Os quatro lá em cima Ainda do telhado Que na minha opinião Já devem ter soltado a corda Porque imaginavam Que ele sairia andando Não iam precisar puxá-lo de novo Mas como que ele fala Perdoados são os pecados O maior trampo Para trazer o cara aqui É para curar É para curar ele aí Ou talvez até as pessoas Que estavam ali em volta Perguntando Ai que bom Ele perdoou Mas a gente queria ver Um milagre Faz tempo que ele está aqui Falando, falando, falando Ou de repente Até mesmo O próprio paralítico Poderia olhar para Jesus E falar Amém Obrigado O Senhor percebeu Que eu não ando E que eu estou aqui Para ser curado E eu estou aqui Porque eu preciso Desse milagre Talvez Se acontecesse Conosco isso Nós nos sentiríamos assim Se você De repente Chegasse na igreja Com algum problema E dissesse ao pastor Pastor Ore por mim Porque eu estou com uma dor Aqui nas minhas costas Que não passa Já fiz tratamento E o pastor Ora para você Senhor Perdoa os pecados Desse irmão E o abençoa E o pastor Desculpa Mas não foi essa oração Que eu pedi Eu pedi aquele modelo Que fala Sai em nome de Jesus Nós talvez Ficaríamos indignados Mas Jesus Estava querendo dizer Que na vida Daquele rapaz A questão Não era o problema Que ele passava Mas como ele Estava reagindo A ele O que Jesus Está querendo Nos ensinar Já que estamos Aprendendo A conhecer O nosso rei É que Tão importante Quanto resolver O nosso problema É saber Como nós Atravessamos Esse problema Com que tipo De caráter Nós passamos Por ele Como nós Reagimos Diante dele Porque Quando você Tem algo Externo Que te acontece Uma barreira Que você Encontra na vida Um obstáculo Um bloqueio Uma enfermidade Algo Que financeiramente Te atrapalha Para dizer a verdade Você vai a Deus E ora Porque você Pouco pode fazer A respeito Daquilo Que está fora Do teu controle Mas quando Jesus Diz Perdoados São os teus Pecados É que você Pode fazer Pouca coisa A respeito Do que é Externo Mas você Pode fazer Muita coisa A respeito Do que está Dentro De você A respeito Dos teus Sentimentos Do teu Caráter E das Tuas Reações E o pecado Não é apenas A maldade Aquilo que Praticamos Contra Deus Mas o pecado É todo o nosso Distanciamento E a vida Que nós Vivemos Ignorando A existência E até mesmo A direção De Deus Para nós Essa independência Que nós Criamos De sentimentos E de ações Fora do contexto Da palavra De Deus E da direção Do seu Espírito E Jesus Ali em todo O seu amor E toda a sua Compaixão Enxergou Que o maior Problema Daquele rapaz Era exatamente O pecado Que ele Carregava O pecado Gera morte O pecado É A ausência Do Senhor Na nossa vida E o mal Que nos controla E nos governa Quando Jesus Olhou para aquele Rapaz Ele olhou Com o coração Do Salvador Eu não quero Ser Frio E calculista Não é isso Mas eu vou Tentar dizer A você Algumas coisas Que eu também Penso Eu sei Que quando Acontece Com a gente Dói mais Do que Quando acontece Com os outros Mas Jesus Cristo Sabia Que mesmo Curando Aquele paralítico Dali a alguns Anos Ele teria Alguma outra Enfermidade Ele iria morrer De alguma outra Coisa Mas a salvação Seria eterna Eu não estou Dizendo que Jesus não O curou Jesus o curou A gente vai Falar disso Já Já Mas os olhos De amor E compaixão Do mestre Enxergaram O pecado E a morte Dentro daquele Rapaz Mas eu gostaria De dar um passo Mais fundo Nessa história Vamos ir um pouco Mais adentro Desse sentimento Jesus queria Dizer Aquele rapaz Que apesar De todo Esforço Que eles tiveram Para que a cura Acontecesse Aquele rapaz Talvez Não estivesse Indo tão Fundo Quanto Deveria ir O que Jesus Estava dizendo É que Se ele Recebesse Aquela cura E ficasse Muito feliz E eufórico Com certeza Um pouco Mais adiante Uma outra Angústia Ou uma outra Tristeza Voltaria Ao seu coração Porque nós Achamos Que as situações Que nós Passamos E aquilo Que nos Falta É a razão Da nossa Infelicidade E da nossa Angústia Por isso Buscamos de Deus A solução E Deus É o Deus Maravilhoso E misericordioso Que nos atende Com o seu milagre Com o impossível Mas nós Precisamos Entender Que a nossa Insatisfação E a nossa Tristeza Não está Diretamente Ligado Aos fatos Que acontecem Conosco Este Vazio Existencial E a insatisfação Que nós carregamos É porque o pecado Habita dentro De nós As raízes Do nosso Descontentamento São mais Profundas Você pode ser Que esteja Aqui hoje Descontente E angustiado Nós enfrentamos Problemas E nós vamos Orar Como oramos Aqui no começo Com toda a nossa Fé Por pessoas E cremos No que Deus Faz E nos Alegramos Com isso Mas precisamos Compreender Que a razão Da nossa Insatisfação É um pouco Mais profunda O Tim Keller Neste livro Ele cita Uma escritora Chamada Cintia Reimel Ela é Escritora Do Village Voice Que é um jornal Lá em Nova York E ela falava A respeito De celebridades A coluna Dela era Sobre celebridades Ele colocou Um trecho Da coluna Dela De um dos Editoriais De um dos Jornais Que ela fez Que ela escreveu E que Foi bombástica Na época Que dizia Assim A Cintia Dizendo Eu morro De dó Entre aspas Das celebridades Morro Mesmo Elas já foram Um dia Seres humanos Perfeitamente Agradáveis Mas agora Sua ira É uma coisa Horrível Eles queriam ser Famosos Mais do que Qualquer um De nós Trabalharam E se esforçaram Ao máximo Para isso No dia Seguinte A sua Conquista Da fama Querem tomar Uma overdose Pois aquele Sonho Impossível Pelo qual Tanto Lutaram A fama Que transformaria Tudo num Paraíso Que faria A vida Deles Algo Suportável Que lhes Traria Realização Pessoal E felicidade Havia Finalmente Chegado E nada Havia Mudado Eles Ainda Eram Os Mesmos A desilusão Fizera Deles Pessoas Que viviam Aos berros Insuportáveis E ela ainda Diz Acho Que quando Deus Quer fazer Uma brincadeira De mau Gosto Conosco Ele Realiza O sonho Que acalentamos E ela Não é Uma mulher Cristã Mas ele Citou Esse Artigo Como algo Interessante Como nós Projetamos A nossa Felicidade A nossa Alegria Em tantas Coisas Como a gente Olha Para alguém Que aparentemente Tem Uma Situação De vida Melhor Do que a Nossa E nós Julgamos Que ele É mais Feliz Do que A gente E a gente Diz Ah Se eu Fosse Daquele Jeito Ah Se eu Tivesse Aquilo Talvez Todo mundo Que está Aqui Já passou Por isso Momento De angústia Difícil Talvez De desemprego Ou De você Não conseguir Casar Talvez De você Não conseguir Ter um carro Nunca Dar certo Para você Poder Sair Se locomover Talvez A sua Empresa Que não Engata Que não Anda E você Se afundando Em dívidas E você Olha aquele Problema E você Diz Meu Deus Quando é Que isso Vai acabar E você Sonha Com o dia Daquela Solução Para dizer Acabou Meu problema Agora Eu vou Viver Em paz Agora Eu vou Poder Descansar Todo mundo Já passou Por coisas Assim E se eu Perguntar A você E te dizer E aí Você conseguiu Vencer Você vai dizer Graças a Deus É Orei Batalhei Consegui E eu vou Te perguntar Então nunca mais Você teve Angústia Você vai Dizer Não Vieram Outras Porque a Verdadeira Angústia Do homem Não está Na solução Das coisas Que o cercam Mas no vazio Da sua existência Com a falta De um salvador Às vezes Até mesmo A nossa Relação Com Deus Se torna Uma relação Vazia Porque nós Não entendemos Que o Deus Que habita Em nós É o Deus Que nos Satisfaz Há quanto tempo Você não tem O prazer De levantar A tua mão E louvar A Deus Há quanto tempo Você não tem O prazer De sentar Ler a palavra Ler um livro Sobre algo Da Bíblia Há quanto tempo Você não tem A alegria Que preenche O teu coração Simplesmente Por você Parar por um minuto E orar E falar com Deus E Ele falar com você Há quanto tempo Você está Dizendo Senhor Quando é que O Senhor Vai curar A minha paralisia Enquanto Ele Te diz Filho Perdoados São os teus Pecados Nós sempre Dizemos isso Que a nossa fé É algo Sobrenatural E a nossa Vida com Deus É espiritual Mas nós Mesmos Queremos sempre Materializar A nossa Alegria Nos esquecendo Que o Espírito De Deus Que habita Dentro de nós Tira de nós A culpa É por isso Que o homem Hoje sofre É por isso Que o mundo Corre atrás De tantas coisas Porque ele Falta a presença De Deus E Paulo Disse Que o mistério Que estava Oculto Dos séculos Da humanidade Foi revelado A nós É Cristo Dentro de nós Esse é o segredo Da nossa vida Esse é o Segredo Da nossa Alegria A presença De Deus Que nos Traz paz Levantamos E carregamos Dentro de nós Uma tristeza Que não sabemos Da onde Carregamos Uma culpa Que nem sabemos Que temos Mas ela nos Acusa Porque apenas O perdão Que nos Traz paz E nos Reconcilia Com Deus É que nos Dá a vida De verdade Não é o lugar Que a gente Trabalha Não é a pessoa Com quem Nós estamos Apesar De que Deus Nos abençoa Onde a gente Trabalha E abençoa Também O nosso Casamento Não é o quanto De dinheiro A gente Tem Não é a igreja Que a gente Frequenta Não é a religião Que a gente Professa É o fato De que o perdão De Cristo Está dentro De nós Mas Vamos dar um passo Um pouco mais Fundo Vamos ir um pouco Mais adentro Nós construímos A nossa identidade Como pessoas Baseados Em um monte De coisas Que estão ao nosso Redor E pessoas Que nos cercam Consciente Ou inconscientemente A gente Na adolescência Que quando a gente É mais esponja A gente absorve Mais Imitamos Pessoas Professores Que a gente Tem O patrão Um artista Um cantor Achamos bonito A atitude De alguém Um grande Líder Gandhi Martin Luther King Mandela Mustafa Conturce Eles não entenderam A piada Foi o presidente Do Palmeiras Que fez a gente Cair para a segunda divisão Irmãos Esse ninguém Quer imitar Mas a gente Consciente Ou inconscientemente A gente fica Tentando Ser alguém Temos o código Genético Temos os nossos Pais Temos parentes Primos Avós Até mesmo Na igreja Se você Começar A colocar Assim Percentualmente Inconscientemente Ou conscientemente Olha Eu admiro Fulano Ciclano Eu gosto Disso Eu faço Assim Porque aprendi Com tal Pessoa Eu copiei Mesmo Esse comportamento Eu achei Algo Positivo Talvez A gente Vá se Assustar Com o Percentual Que vai Ter o Nome De Jesus O percentual Que nós Damos As atitudes E ao caráter Dele Nós sonhamos Em realizar E viver Alguma coisa Que vai nos salvar Da nossa Mediocridade Do nosso Esquecimento Que talvez Nos dê um Destaque Que faça A gente Sentir Vivo Que nos Dê Realização Seja Profissional Seja Ministerial Nós Não gostamos De admitir Isso Mas nós Achamos Que sempre Vai acontecer Alguma coisa Que vai nos Salvar Daquela Angústia Que nós Estamos E a palavra Salvar É muito Pesada Para isso Mas é a palavra Correta Porque Inconscientemente Nós Substituímos O salvador Da nossa Vida Por outros Salvadores E nós Achamos Que quando Tivermos Aquilo Quando Morarmos Em tal Lugar Quando Fizermos Tal Feito Quando Conquistarmos Tal Coisa Quando Formos Reconhecidos Por Tal Ato Quando Nosso Currículo For Mais Completo Nós Seremos Salvos Da Mediocridade Da Vida Da Situação Difícil Que a Gente Vive Nós Vamos Ser Alçados A Algo Melhor E Maior E Vamos Até Testemunhar Do Que Deus Fez Inconscientemente Nós Estamos Crendo Em Pedimos A Deus Que Nos Dê Um Salvador Enquanto Cristo Está Dizendo Filho Perdoados São Os Teus Pecados Há Há Um Deus Que Deseja Nos Salvar Definitivamente É Óbvio Que Nós Buscamos A Deus Nos Nossos Problemas E Guerras E É Verdade Que O Deus De Misericórdia E Poder Nos Salva E Nos Atende Mas Nós Precisamos Compreender Que A Nossa Dor E Muita Dor Que Você Carrega Reside No Fato De Que Você Está Esperando Um Outro Salvador Inconscientemente Há Uma Substituição E A Dor Que Nós Carregamos Precisa Ser Desfeita Nós Precisamos Reconhecer Isso É Preciso Coragem Para Ir Mais Fundo É Preciso Coragem Para Dizer O Que Eu Estou Fazendo Nunca Me Fará Feliz De Verdade As Vezes Na Vida Gente Nós Temos Coragem De Romper Com Alguns Padrões Que A Sociedade Nos Impõe A Gente Tem Coragem De Dizer Não Para Um Monte De Coisas As Vezes Alguém Encosta Em Você Diz Meu Que Loucura Que Você Fez A Tua Vida Virou Ao Contrário E Você Fala É Isso Mesmo Eu Não Parei Para Pensar E Eu Fiz Algumas Delas Dessas Atitudes São Positivas Outras São Uma Catástrofe Mas Engraçado Como Dá Os Cinco Minutos E Nós Temos Coragem Eu Pergunto A Você Quantas Vezes Te Deu Cinco Minutos De Coragem Para Você Dizer Isso Aqui Está Errado Isso Aqui É Um Pecado Eu Estou Longe De Deus Isso Aqui Não Vai Me Levar Nada Eu Estou Iludido Isso Aqui Não Tem O Senhor Nisso Não É Uma Direção Do Seu Espírito Eu Sei Que Estou Sentindo E Sei Que Estou Com Vontade Mas Eu Vou Dizer Não Porque Eu Vou Optar Pelo Caminho Que O Filho Estão Os Teus Pecados A Gente Tem Que Um Pouco Mais Fundo Para Compreender A Razão Da Nossa Insatisfação Mas Se A Gente Puder Mergulhar Um Pouco Mais Fundo Ainda Nós Vamos Entender Que Aqueles Religiosos Os Escribas Que Estavam Ali Estavam Indagando Na Pensamento Jesus Entendia O Que Eles Pensavam Mas Quem Que Pode Perdoar Pecado Esse Cara Está Ficando Louco Só Deus Perdoa Pecados Só Deus Perdoa Pecados Eu Dei Um Um Exemplo Aqui Hoje De Manhã Vou Dar Parecido O Mesmo Imagina Que O Fred E O Alemão Cadê O Alemão Alemão Está Por Aí Vai Ser Papai E O Fred E Alemão Que Tocam Aqui Na Banda Se Desentendem Por Qualquer Coisa Porque O Baixo Cozinha Da Banda E A Cozinha Se Desentende E O Alemão Dá Um Tapão Na Orelha Do Fred Que Fica Zunindo Uns Quinze Minutos Aí Eu Entro No Meio Como Pastor E Digo Gente Para 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 O Fred Doido Da Vida E Eu Falo Alemão Eu Te Perdoo E O Fred Fala O Que Você Perdoa Ele Que Perdoar Sou Eu Fui Claro Que O Alemão Nunca Daria O Tapa No Fred Mas É Só Um Exemplo Quando Jesus Espero Quando Jesus Entrou Quando Aquele Rapaz Desceu E Jesus Entrou Na Vida Dele E Disse Filho Perdoados Estão Os Teus Pecados Eles Perguntaram Quem Pode Perdoar Pecado Se Não Deus Então É Isso Mesmo O Pecado Dele Foi Contra Mim Porque Eu Sou Filho De Deus Ali Jesus Declarou Guerra Aos Religiosos Porque Ele Começou A Evidenciar Que Ele Era Mesmo Filho De Deus E Você E Eu Estamos Diante De Deus Não É Apenas Um Grande Líder Não É Apenas Um Grande Homem Não É Apenas Um Pensador Tim Keller Diz Que Jesus Não Queria Ser Reconhecido Apenas Como Um Curandeiro Alguém Que Faz Milagres Apesar Dele Ter Feito Nesse Paralítico Aconteceu Um Milagre Maravilhoso Ali Mas Ele Estava Demonstrando Que Ali Estava O Filho De Deus Ali Estava Alguém Que Poderia Perdoar Pecados Ele Fez Uma Pergunta Misteriosa O Que É Mais Difícil Dizer A Ele Perdoado São Os Teus Pecados Ou Toma O Teu Leito E Anda Eu Imagino A conferência O que é mais difícil Que a gente vai responder Para ele Fazer Levantar E andar O negócio Não é fácil O cara tem que ser bom O cara tem que ser curandeiro mesmo Tem que ter poder E o cara é paralítico Porque eu conheço É meu vizinho O cara é paralítico mesmo Não é tipo aqueles negócios Que os caras inventam Então tem que ser bom É Falar Perdoado São Seus Pecados Isso é baba Qualquer um fala Eu também acho O mais difícil É mandar o cara Levantar E andar Vamos lá E Jesus disse É mais difícil É mandar Levantar E andar Então Para vocês Entenderem Que eu tenho O poder De perdoar Pecados Na cabeça De vocês O mais difícil É levantar E andar Então Eu vou fazer O mais difícil Para vocês Entenderem Que eu posso Fazer O mais fácil Levanta Levanta Toma o teu leito E anda E diz a Bíblia Que os pés Daquele rapaz Começaram A se descontorcer E ele se colocou De pé E o povo disse Meu Deus A gente nunca viu Uma coisa dessas Ele que veio Carregado Dentro Por cima De uma maca Ele mesmo Pegou a própria maca E saiu carregando E rolou as cordas E saiu dali Curado E acho que o povo Dizia Meu Deus Ele fez um milagre E talvez Os escribas Tenham dito Ele fez mesmo O mais difícil Mas Jesus Estava querendo dizer Esse não é O mais difícil O mais difícil É perdoar Pecados Porque só Deus Pode fazer E eu sou O filho de Deus E enxerguem Que aqui Não está só Alguém Que pode fazer O que você precisa Mas alguém Que pode te perdoar Alguém Que pode entrar Dentro de você Alguém Que pode te curar Da paralisia Alguém Que pode te abrir Uma porta De emprego No teu desemprego Alguém Que pode multiplicar Como diz a Bíblia Aconteceu Com a viúva De Sarepta A farinha E o seu azeite É Deus É milagroso O Senhor Que tira A enfermidade Levanta Do leito Ressuscita A filha De Jairo Esse é o Deus Que faz Coisas Poderosas Aliás Eu estava conversando Com o Gerson Está por aí O Gerson Foi de manhã Que ele estava aqui Ah está ali Está ali O Rafael Tem quanto tempo? Quatro meses Como é que estava A infecção dele De Leucócitos Um milhão De leucócitos Para um bebê De quatro meses O Vagnão Me avisou Na segunda-feira Na reunião Na terça Eu liguei para o Gerson Eu falei Como é que ele está Ele falou Ele está um pouco melhor Estava na UTI Vai ter que ficar Tinha saído Tinha saído Vai ter que ficar No hospital Uma semana E eu falei Tá então Vou ver se eu vou Visitar Na quarta-feira Quando eu pensei Em ligar para o Gerson Para falar Eu vou aí Visitar A gente estava orando Passamos para o Rubão O pessoal Estava orando por ele Antes de eu pensar Em passar no hospital Ele me ligou E falou Zé Já estou saindo Os médicos Falaram que ele já está legal Aliás Ele estava aí Na igreja Está lá atrás Deus é um Deus Maravilhoso Deus é um Deus Que faz Coisas incríveis E a gente vai ficar Sempre de boca aberta Por que você está Angustiado e triste? Porque está faltando Deus dentro de você Perdão Para o teu arrependimento Você quer de Deus Que ele abre Uma porta De emprego Deus quer de você Que você seja Um profissional Honesto Porque não adianta O Deus Que abre a porta De emprego Se o cara Que entra lá dentro É aquele Que está longe De Deus Você quer Que Deus Te abençoe Para você Ter um bom Casamento É isso Que você quer Dele O que ele quer De você É que você Seja um bom Marido Você vai ficar Feliz Com o milagre Do casamento Se nós podemos Chamar isso De milagre Se bem que Para algumas pessoas Praticamente é Mas o que Deus Quer de você É a transformação Do seu ser Você espera A graça De Deus Para que você Possa comprar O teu apartamento Deus é Deus Que faz isso Mas isso É o que você Quer dele Mas o que ele Quer de você É mudança De mente Mudança De comportamento Para que dentro Daquele apartamento E naquele prédio More um filho De Deus Que testemunha Da sua graça E do seu amor Filho Perdoados São os teus Pecados O que você Mais precisa É do Senhor Dentro de você Alegre-se Nosso Deus É um Deus Que atende A nossa oração Mas desafie-se Porque Deus Quer você Com Ele O que você Obrigado.